Sou mãe, sou filha, sou amiga, sou irmã, eu ocupo vários papéis no dia a dia e dou conta de todos eles. Eu não sou mãe, mas sou uma jovem mulher cheia de responsabilidades. Eu me equilibro entre a força e a sensibilidade, entre a emoção e a razão também. E eu tô sempre preparada, porque eu sou a base de tudo e de todos ao meu redor. Eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo e ainda desafiam a minha capacidade. É, às vezes eu sinto que eu tenho que provar o meu valor. Mas se eu tenho que provar alguma coisa sobre mim, sobre ser mulher, é só pra mim mesma. O meu parceiro, eu escolho quando quiser, sem pressa, sem tempo, imposto pela sociedade. Eu sou inteligente pra caramba. Eu sou capaz. Eu escolho o meu futuro. Sou eu que mando na minha vida. Eu sei onde eu quero e vou estar. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. E eu quero... Eu quero equidade. Mais empatia. Quero meus direitos. Eu quero ganhar o mesmo que ele. Não quero assobio. Quero respeito. O dia internacional da mulher é hoje. Mas a nossa luta é diária. Viva o mesmo que ele é mulher.